Olá pessoal, hoje estou trazendo uma receita bem legal aqui de um sabão líquido que eu fiz que vocês vão fazer com maior facilidade e vão gostar muito de utilizar aí na nossa casa é uma receita bem simples, bem fácil, você vai fazer com os produtos que você tem na sua casa e no final a gente vai dar um toque com a nossa essência que a gente produziu aqui no canal que é a essência multiplicada, ok? então só peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima que se inscreva, deixe seu like compartilhe nossos vídeos aí na rede social se você tem Instagram, peço para você me seguir nesse que está aqui em cima arroba pauladrianolima5 durante a semana eu vou estar dando umas dicas para vocês e colocando alguns vídeos também não esqueça que no final do vídeo, caso você queira, você pode baixar uma pochila totalmente grátis com as receitas que eu fiz aqui no canal caso você queira baixar, vai estar aqui embaixo o link vai estar escrito lá, a pochila grátis, vai estar o link do lado você clica nesse link, será redirecionado para o site sóformulas.com e você poderá baixar aí a sua pochila gratuitamente, sem custo algum, ok? então veja o vídeo por completo no final, deixe seu like, compartilhe aí nas redes sociais pessoal, então o que a gente vai precisar aí para fazer o nosso sabão líquido aí, tradicional? a gente vai utilizar um detergente, eu gosto de utilizar esse detergente azul aqui mas caso você não encontre na sua região um detergente azul, você pode fazer com qualquer outro não tem problema, super indico vocês fazerem com detergente verde que eu tenho certeza que você vai encontrar com facilidade aí na sua cidade, ok? então além de detergente, a gente vai utilizar aí água, sal, o amaciante e uma coisa a mais aqui que eu fiz que é a nossa essência koala caso você não viu ainda como que faz a essência koala aqui eu fiz a multiplicação dela, é bem simples, bem fácil então com 50 ml de essência koala, eu consegui multiplicar ela, fazer 300 ml então caso você não tenha visto ainda o vídeo da multiplicação da essência veja aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário vai ter escrito lá multiplicação da essência koala e vai ter o link do lado, você clica ali e você vai ver como que multiplica a essência, ok? ficou muito boa, muita gente gostou, muita gente fez na casa e aprovou a essência tenho certeza que você vai gostar também de fazer essa multiplicação, ok? então essa essência aqui a gente vai utilizar também no nosso sabão líquido hoje então vai ser 500 ml de detergente, 500 ml de água, uma colher de sopa de sal uma colher de sopa de amaciante, ok? além da essência que será a gosto então vamos começar aqui nossa receita então a primeira coisa a gente coloca a água caso vocês queiram, vocês podem colocar, fazer diretamente na garrafa você coloca o detergente, coloca o sal, etc eu vou fazer aqui dentro, mas caso queira, você pode fazer diretamente na garrafa agita ela e já está pronto o seu sabão líquido, ok? vocês vão ver que é bem rapidinho de fazer, ó então primeiro a gente coloca a água 500 ml de água agora colocamos já uma colher de sopa de sal esse aqui é o sal cloreto de sódio, mesmo que a gente utiliza na cozinha ele vai fazer o papel do sal inorgânico para fazer a limpeza nas suas roupas ele vai ajudar na limpeza vamos dar uma diluída nesse sal aqui uma misturada nele pessoal, eu sempre trago dicas assim, fáceis que você consegue fazer na sua casa com os produtos que você tem aí esse sabão líquido aqui, muita gente gosta de fazer pela praticidade dele de ser feito, que você não precisa aí ficar perdendo tempo ralando o sabão aí, ralando os dedos tudo, para fazer um sabão líquido em casa isso sem falar que você faz em questão de minutos e já pode utilizar um sabão de excelente qualidade, bem próximo dos que você encontra no mercado aí, para vender, ok? então agora aqui já tem o sal, tem a água vamos colocar o nosso detergente, vocês vão ver que não vai mudar em nada a viscosidade apesar de estar toda a água aqui, eu vou colocar, vocês vão ver que a viscosidade vai continuar a mesma vamos colocar todo o detergente aqui vamos misturar aqui para vocês verem como vai ficar viscoso, a mesma coisa então olha só olha, continua viscoso então não mudou em nada a viscosidade do nosso sabão líquido sem falar que ele fica um azul mais vivo, fica bem bonito o cheiro dele, fica o cheiro marine, devido a essência do próprio detergente caso você queira colocar então a essência, você coloca, pode colocar a essência koala diretamente que você compra ou uma outra parecida ou você pode utilizar a nossa essência multiplicada então agora aqui já está o detergente, o sal e a água então a gente coloca uma colher de sopa do amaciante esse amaciante aqui vai ajudar na maciez da sua roupa uma colher de sopa do amaciante caso você não tenha o amaciante concentrado, você pode utilizar o outro amaciante que você tiver aí, não tem problema misturamos pode misturar bem pessoal, esse daqui tem alguns amaciantes que ele demora muito para se misturar com o detergente agora tem alguns que se mistura com maior facilidade deve muito a marca que você utiliza do amaciante, ok? esse aqui vocês podem ver que já se misturou com facilidade, não ficou separado nada então aqui já está misturado, a viscosidade também continua boa agora a gente só coloca a essência a essência eu vou deixar para vocês colocarem a gosto, ok? eu vou colocar um pouquinho dela só aqui o cheiro dela está muito bom esse aqui é uma essência de lavanda que eu multipliquei vamos colocar aqui uma colher eu acredito que já está bom vamos misturar olha só que bonito não mudei nada a viscosidade, mesmo colocando a essência muito bom, muito bonito e muito cheiroso o nosso sabão líquido deixa eu colocar aqui na garrafa e a gente já pode utilizar olha só que bonito eu super indico pessoal vocês fazerem essa receita aqui na casa de vocês ele espuma muito bem também esse sabão líquido é uma receita maravilhosa como outras aí que eu tenho aqui no canal também Paulo Adriano Lima, ok? pessoal, quem não ativou o sininho ainda peço para vocês ativarem o sininho para vocês estarem recebendo aí as minhas notificações no momento que eu coloco meus vídeos, ok? então tá aí pessoal, sobrou um pouquinho lá ainda vamos fechar aqui e já podemos utilizar então como que você utiliza esse sabão líquido aqui? para uma máquina de 10 quilos você pode utilizar 300 ml dele, ok? caso a sua máquina seja de 5 quilos você utiliza aí 200 ml e se for uma máquina de 15 quilos você pode utilizar dois copos americanos aí 400 ml, ok? uma receita bem simples bem fácil, bem prática que a gente fez em alguns minutos eu demorei um pouquinho mais porque eu devo explicar para vocês como que faz mas você na sua casa aí em dois minutos no máximo você faz e já pode utilizar na sua máquina, ok? o cheiro dele ficou muito bom devido à essência aí devido também ao maciante que a gente colocou além dele limpar suas roupas ainda vai deixar uma maciez incrível devido ao maciante que a gente colocou, ok? então agradeço a todos peço mais uma vez para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima que se inscreva deixa seu like compartilha nossos vídeos aí no Facebook, no WhatsApp no Twitter, no Instagram e quem tiver Instagram também pode me seguir nesse que está aqui em cima arroba pauladrianolima5 durante a semana vou estar colocando alguns vídeos para vocês e dando também umas dicas bem legais para você utilizar aí no seu dia a dia, ok? então obrigado a todos e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí